Olá, eu sou Jéssica Babiraba, sou do Farol de Notícias e estamos aqui para entrevistar o Sr. Nivaldo, que é vendedor ambulante aqui na Rua 15, na Rua Inocnácio de Oliveira, e vamos falar um pouquinho com ele para saber sobre essa sua rotina de vendas na região. Há quanto tempo você vende bombons aqui na Rua? Três anos e uns oito meses, quase quatro anos já. E por que o senhor decidiu fazer essas vendas? É porque assim, eu não tenho outro meio de trabalhar e tudo. Eu vencei isso aqui e estava fazendo, estava trabalhando. Então, antes de estar com a venda, o senhor fazia o quê? Eu trabalhava de ajuda a empreender. Aí o senhor decidiu parar para poder voltar? Parar. A primeira vez eu fiz isso aqui. E agora, nesse momento, estou quase parando. Nesse final de mês, para a entrada do outro, estou parando porque eu vou me aposentar, se Deus quiser. Aí, no mês de agosto, eu... Ficou em Pará. Aí o senhor não vai tentando continuar mais? Eu não sei. Eu vou pensar aí. Se o senhor botar ou se não morrou. Porque muita gente pergunta. E aí, senhor Eduardo? O senhor já está sentando. Vai fazer o quê? Porque eu fico aí em casa, eu vou feitar um lado de novo. O que eu acho bom. O que eu botando parado é ruim, né? E eu acho bom também aqui por causa da amizade grande aqui. Amizade grande dentro dessas roupinhas aqui. Não chega ou tu chega ou tu risco ou tu fala aí. O senhor então conhece muita gente, né? Não, graças a Deus aqui é muito bom. Aqui é muito bom. Eu trabalho bem aqui. O pessoal gosta muito de mim. Tem o Gerardo do Aluminha ali, tem até o Polo aqui, o Menino do Rei do Bolo, o Faega aqui, o Cebu e a minha de Jane e tudo. E o pessoal aqui é muito bom. Eu gosto de mim demais. Gosto muito. Aí o senhor gosta de estar trabalhando. É, eu gosto de estar trabalhando. Lucas, não é sua renda? É sua única renda? É, eu só tenho esse negócio. Só esse movimento e eu não tenho outra coisa. Eu vivo aqui. O senhor mora sozinho? Moro sozinho. Sou divorciado, moro sozinho no barquinho. Moro mais Deus, nosso senhor. O senhor mora em que bairro? Aqui na Manapereira Lima. É. Eu estava olhando aqui que o senhor tem algumas coisas que são de expedição, né? O senhor é expediçoso, é rendioso. Assim, eu gosto, assim, de botar. Ela se acabou. Esses sete meses que eu passei parado, seis meses e pouco, eu passei coronado. Aí ela, com a quitura do plástico, ela secou. Mas ela era bem verdinha. Eu tinha ela bem verdinha. Eu pedi o meu menino lá do mato, além da lagoa nova, era pra ele trazer outra novinha pra botar aqui, que eu gosto muito dela. É que a gente tem aquele, como é que diz? A superstição, né? Aquela superstição do pessoal mais velho, né? E tudo. É um... Coroa de calha. Uma fratezinha. Uma folhinha de arruda, essas coisas. É porque... É pra afastar o mal, né? A gente tem um bocado de coisinha, assim. Isso é do termo da minha mãe, meus avôs, meus avôs. É. E o senhor tem alguma religião específica? Não. Graças a Deus, é só católico mesmo. O pessoal queria... Muita gente passa aqui. Ah, mas o senhor não vai chegar, não vai chegar. Não, eu quero não. Eu quero ser... Tem algum santo que o senhor é devoto? É, eu tenho Nossa Senhora da Proceição, Nossa Senhora da Pé, Santa Lugia, que é a devota da nossa vista, né? E tudo. E... O senhor, nesse período, pegou Covid? Graças a Deus não, meu filho. Sim, peguei, mas eu não senti nem nada. Mas teve medo dessa doença? Eu tenho medo. Teve, não. Tenho muito medo. Eu me cuido muito pra não acontecer as coisas, né? E assim, o senhor tem algum sonho que o senhor não realizou? Ou um sonho que o senhor realizou? Não, é assim. É... Eu... Minha vida... Eu tive muitos anos de casado, tudo. É, 28 anos. Mas depois, a gente separou, divorciou, se... Eu tenho aquela vontade de ainda destruir uma pessoa, pra ajudar eu e eu, ajudar aquela pessoa. Então, de casar, né? É. Assim, a vida sozinha é... Pois é. Eu tenho mais de 10 anos. Eu sozinho também. Sozinho nessa vida daqui e todo. É... Fico na casa dos meus filhos. Aí... Eles moraram ali, todo mundo no Checo. Aí eu vim de lá, vim pra cá e tudo. Agora mesmo, depois que eu digo, não, minha filha acabou esse negócio do... Aí eu fui e botei meu... Digo, minha filha, eu vou continuar a minha vida que eu vivi lá embaixo. Aí eu disse, pai, entra e sei o que tu quer. Porque eu não posso. Eu não vou me ver nas caras do povo só com medo, assim, de acudar em nada. Porque quando eu tinha esse auxílio, eu ajudava ela em alguma coisa. Um fujão, uma feira, uma coisa, né? Mas agora... Eu digo, não. Agora eu tenho que me rebolar só. Aí, graças a Deus, eles me deram uma ajuda ali. Seratão no meu, o menino dele. Me deram uma ajuda. Aí eu pudei aqui e comecei de novo. Aí eu tô aqui. Tem um bocado de netinho. Já temos, parece que seis netinhos. E... É... Agora tá pra chegar outro de novo. É... A menina disse que essa semana ela chegou aqui. Aí disse que tá grávida de novo de outro menino lá. A minha nora lá do mato. Ali da Lagoa Nova. Aí eu fiquei satisfeito. É... Aí a gente fica satisfeito. E como é lidar com seis netos e desse tanto de bala? É bem assim. Eles ficam longe. Agora quando eles chegam, eles dão um estrago. Dão um prejuízozinho. Dão um estrago, né? É... Dão um estragozinho. Mas... Já sobra uma coisinha por rede dele. Essa é a sua rotina. Você começa a piora, assim? É... Eu começo de seis da manhã. É... 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 Seis da manhã, é... Seis da manhã. Tá aqui? É... Seis da manhã. Já tem almoço, essas coisas? Essa é a comida na... Negócio de almoço eu trago de casa diretamente. Já vai lá, eu não me empalhar e fica aqui. Aí almoço aqui mesmo. Eu compro aqui nas vendas, eu compro e passo o dia aqui, quase despedido e pago. Aí o senhor vai e vem a pé todo dia com a carrosa? Vou e vem a pé todo dia. Eu vim aqui perto da manegoria animalia. Tá muito ansioso com esse momento da aposentadoria? Tô. Agora, na língua, tu desanima, mas eu tô ansioso, né? Porque eu tenho meu documento de agricultor, aí o pessoal fica desanimando, mas eu digo, não, eu não tô animado. Porque eu tenho meu documento de agricultor, minhas provas, né? Tudo. E o senhor tem namorada? Mas o senhor disse que tem o sonho de casar, de andar a juntar os fones com alguém. Não, nem nada, 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 nada. Mas tá na procura? Assim, é a procura, né? Só que você se acha, né? O senhor conseguiu se inserir nesse mundo tecnológico com WhatsApp, redes sociais, Facebook? Ou o senhor ainda se mantém mais resguardado em relação a isso? Não, é assim, moça. Eu não mexo muito, não. Eu tenho um celuazinho assim, assim, ele, o simples, né? Porque aqui eu só recebo, eu só faço e pronto. Porque ele não tem esse negócio Facebook, zap, zap também, não. Mas se tivesse, eu me testia, porque eu tava já acostumando com esse negócio. Mas depois eu fiquei sem celular, eu tô com isso aqui só com o de Juncava, o Pai de Santos, só pra receber e fazer, né? Tem alguma coisa assim que o senhor queira falar? Alguma mensagem pras pessoas nessa pandemia que estão empreendendo, que estão fazendo outras coisas? É, não, só que eu esqueci assim, ó, minha gente, você se cuide, use a máscara, use o gel, se cuide, lavar mão, se cuide, porque o negócio tá sério. Aí, daqui pra Viradiva, meu lugar lá, sempre ela tá levando um, levando outro, levando um, levando um, levando um, levando um, levou um doutor, levou um menino que era parente da gente lá e tudo. E aí, tá, aqui é claro, tá levando uma pessoa. Aí a gente tem que se cuidar pra gente se livrar desse negócio, né? E eu tenho fé em Deus, que Deus vai ajudar nós, que nós vamos se livrar dessas coisas, se Deus quiser.